Oi gente, eu sou a Aninha. Eu sou o Pepe. E depois de muitos dias sem vídeos pra caixa de ideia, a gente veio fazer, né Pepe? Então, hoje a gente vai mostrar bugs que tem nas casas, né? Quase, né? E a gente vai também... Socorra, Aninha! Você caiu? Caiu aí. Não, não caiu tudo, não. Olha aí, ó. Nossa, isso aqui tá ruim, tá levando todos os aninhos. Nossa, que ruim! Caiu tudo. Olha, eu tô aqui parada. Pepe! Ai, quero espete! Vou sentar ao lado dela. Amanheceu, finalmente. Eu vou nadar. Não, vamos lá pro bug. Mas primeiro, pra você não... Pra não... Tá bom. A graça é essa. Tem uma casa fluorescente, eu acho. Do lado da minha casa. Então, vem aqui. Gente, ai! Eu entrei. Qual que é a fluorescente? Do lado da minha. Qual? Do lado da minha casa tem uma casa. Aqui do bolinho? E eu tô... E eu tô aqui. Ô, Pepe! Aqui, ó, seu cego. Atrás de você, aqui. Aqui, ó, é essa casa. Essa? Eu acho que é a fluorescente. Meu Deus, consegui, 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 consegui. Não, meu pet só corre. Como é que eu vou pegar? E é com ele que eu preciso... Não, eu vou ter que cair. Porque, gente, é com esse... A gente vai precisar desse pet pro bug, né, Pepe? Se você não tiver pet, não dá pra fazer o bug. Ou pode ter um pet ou mais. É. Um pet! Só sempre acontece. Um pé ou mais. Um pé? Um pé ou mais. Ou um pet ou mais. Eu entrei dando a casa! Ah, eu tô indo sempre super pulo, bebê. Mas eu acho que é bem mais fácil. Então, gente, eu vou comprar... O super pulo também. Sim! Ou você consegue pegar meu... Minha, você não pode comprar o super pulo com o seu gato. Senão, o seu gato tira o seu super pulo. Sério? Sério, irmão. Não, meu gato não para de andar. Não tira, não. Tô aqui. Gente, é só soltar seu pet que ele fica voando. Ele é o super-homem. Não! Foi, Pedro! Ele é o super gato! Aí, ó, baixinho. É o baixinho! Hum, 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 hum. Tá bom. Eu tenho uma casa mais alta. Mais alta que a sua. Qual é? Será que aquela funciona, gente? Meu super pulo tá acabando, meu Deus. Eu preciso ser rápida. Eu tenho muito dinheiro. Mas como... Ah! Um milhão. Um milhão? Custa vinte, não custa mil. Meu Deus! Consegui. E meu pet, meu Deus do céu. Ah, ainda bem que eu caí. Tá. Pepe, vamos comprar uma casa nova? Pra mim? O que você acha? Eu acho que uma boa... Cadê você? Então dá isso daí que eu faço. Então dá isso daí que eu compro. Nossa, que super pulo ainda. Você quer ver ou não quer? Ah, vai lá. Mas, Pepe, tem certeza? Que tal? Sabe a casa maior do mundo? Ela é um pouquinho menor do foguete? Sei. Que é a mais cara de todas? Sei. Vamos guardar dinheiro... É, vamos guardar dinheiro pra comprar. Que tal? É... Mas, Aninha, eu já... Daí vou ter quatro. Que que você acha? Daí você vai ter três, eu vou ter quatro. Mas não tem problema, eu vou ter duas. Gente! Olha aqui, olha aqui o coronavírus. Pera aí, gente. Eu lembrei de uma coisa que a gente precisa falar pras estrelinhas, Pepe. É. Deixarem o like, se inscreverem no canal e compartilharem os vídeos. Ah, e uma coisa mais importante ainda, gente. Atualizou aquela porta de comprar com os tickets no robozão, né, Pepe? Você pode gostar? Eu já tô aqui ainda. Ó, tô pulando. Pula, mulher. A mulher vai pular. Minha tela fica branca por muito tempo e atua. Dá tontura aqui. Gente, olha que legal. É um robozinho levando caixas. E o chifre dele é arco-íris. Percebeu isso, Pepe? É, o sorriso dele é o pior. Ah, eu gostei. Que engraçado. Nossa, o robô nem deixa eu pegar uma caixa no espinho. Eu já subi nele. Não dá. Ui! Dá? Eu tô preso. Como? Será que... Só trava. O meu. Socorro, socorro. Socorro. Consegui. Vou pegar. Será que eu compro o que eu tô pensando? Tá, não liguem para a música. Gente, o que vocês acham? Esse? Ou este? Ou... Não, sai. Ou este daqui? Não. Ô, minha, você comprou o pneu? Não. Verde. Não. Pneu verde. Não. Pneu verde. Eu nem sei o que é esse pneu e tal aí. Tá travando o meu e eu tô clicando em tudo. Ai, eu destravou finalmente. O meu tá travando porque eu quero... Gente, eu acho que eu vou comprar esse. Ai, eu não sei o que eu vou comprar. Eu não sei qual que eu vou comprar. Onde que o Pepe tá indo? Porque o Pepe tá... Gente, o que que eu compro? Eu tava pensando em comprar essa máquina aí, só que eu vou ter que gravar muito. Mais, muito. Mais, muito. Não é, Pepe? Pra comprar quase o último. Menos. Pepe, eu quero mostrar uma coisa pra galerinha. Cadê você? Sai daí. Olha aqui, vem do meu lado. Mochilinha. Peraí. Eu vou pegar meus pets. Por que que você tá virando o tempo todo? Pega o teu pet, senão vai mostrar. Ai, meu Deus. Do céu, isso aqui é... Não é que você tava segurando com a mão, Pepe? Como? Vira assim pra galerinha ver. Nossa, claro, eu do nada. Né, Pepe? Olha a estrela que tem no té. Não é... Não é a minha calça, não. Olha a estrela que tem no teto. Que lingau. Que lingau. Que lingau. Nossa, que estrela tão bonita. Estrela até do pé. É, gente, quando o Pepe fala assim, quer dizer que ele não... Gostou. Certo? Certo. Eu tô saindo aí, Pepe. Tô saindo o robozão. Mas eu tô tentando subir nele. Que consegui, eu nunca mais vou sair dele. Gente, eu vou subir... Ai... Nesse robozão... Aqui. Com o super pulo, é claro. Burra. Não. Eu teleportei pra minha casa e teleportei de volta. Pepe, e agora nessa atualização, né? Dá pra sentar dois no banquinho. Isso é incrível. Incrível? Incrivamente. Incrivamente demais. Pepe, vem cá no banquinho que eu quero mostrar pra galerinha. Onde a gente tá? É... 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 Tô vendo. Tá vendo, tá vendo. Você tá em pé? Não tô, não. Agora eu tô sentada? Eu já tava sentada. Ai, sem querer sair. Eu quero ver esse robozão. Ah, é fácil. O quê? Fácil? Subir sempre o super pulo na mão dele. Quer ver? Mas tem que ter calmoidade e paciência. Calmoidade e paciência é a mesma... É a mesma coisa. Eu tô tentando me dar muito chato. Ai, eu consegui, 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 consegui. Eu vou dar muito chato. Ah! Meu Deus, eu tô voando aqui, gente. Ops! Ele é muito chato. Meu Deus, eu tô bugando aqui. Ah! Eu vou cair, eu vou cair. Fique, 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 fique. Cai. Por que que esse robozão não dobra esse dedo e fica parado, hein? Será que eu consigo, tipo, pausar o jogo? Daí o robozão não dobra esse dedo e fica parado. Daí o robozão fica parado. Daí o que eu quero? Ei, eu não quero onde que eu tô ficando. Eu tô ficando. Nossa, já gastou muito dinheiro. Meu Deus. Tá, já tô gastando todo o meu dinheiro. Até saber, eu vou tomar o super pulo agora. Super, super pulo agora. Super pulo. Nossa, né? Já tô. Eu atravessei o robozão. Ai, eu consegui, eu consegui, eu consegui. Tchau, tchau. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. E compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece. Sabe, Arthur P.P.? Certo. Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Um beijão. Tchau.